MÚSICA Bafou, sentou, não trago uma mamada Bafou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu santa na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu fica por cima e rebola Ai meu filho Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai meu filho Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bafou, sentou, não trago uma mamada Bafou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu santa na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu fica por cima e rebola Bate e senta no outro Bafou, sentou, não trago uma mamada Bafou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu santa na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu fica por cima e rebola Bate e senta no outro Bate e senta no outro Bate e senta no outro Bate e senta no outro